Oi gente, tá preparado pra ostentação na Copa do Mundo do Catar? Bom, o atacante Richardson, um dos mais queridos da seleção brasileira, é super modesto quando se trata de separar as roupas. Uma calça, duas camisas, um casaco, dois tênis, um chinelo. O que muita gente não sabe que acompanha ele nas redes sociais é que essas peças somam mais de um milhão de reais. Somente um dos colares 150 mil, outro 100 mil reais, a mala mais de 30 mil reais. Bom, muita gente ficou chocada quando acompanhou ele nas redes sociais e até eu fiquei de boca aberta. E aí, enquanto muita gente luta no país por um Bolsa Família, por um Bolsa Renda, por um Brasil verde e amarelo, terá muita ostentação nessa Copa do Mundo do Catar. E aí, pode ou não pode? Bloco social, um beijão, tchau, tchau.